E aí, mano, fala Machini, Rio de Janeiro, aí no sul, muito bom, mano, só parceiro, só amigo, é o cara do funk, funk. E aí, mano, só puxando, é o cara do funk, Boa pra você. Legal, hein? Eu estou fazendo os passos de grupo do grupo. Esse aqui é a igreja da dança, a raiz da dança do Rio de Janeiro da ONU. Isso mexe aqui com a gente que vai fazer a nossa relação. Maravilhoso, senhor. Maravilhoso. Muito bom. Vamos fazer uma festa na rádio, não tem muita disso, mas não. Vamos lá. Mas esse é a crew representando aí, mais uma vez, Solskins. Oh! 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 O que é isso? 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 O que é isso?